Estamos aqui, neste exato momento, no csgo.net, com quase 6 mil dólares de saldo. 6 mil dólares de saldo. Aí, Saulão, como você conseguiu tudo isso? Eu depositei, né, porra? Tá aqui, ó, 3.800 dólares, sendo que eu já tinha depositado antes 550. Então eu depositei 4.200 dólares. 4.200 dólares usando o cupom ATOR. Olha lá, ó, foi um pouco mais de 4.200. É o cupom ATOR, depositou usando o cupom ATOR, 40% de bônus no depósito, fechou? Tá aqui, ó. Lembrando que quem deposita usando o cupom ATOR participa do sorteio mensal. 14 facas Dopplers, 36 mil reais em facas, para 14 vencedores diferentes. Tem talão mais de Doppler? Tem. E tem butterfly Dopplers, tem de tudo. Irmão, agora é o seguinte. A cada aprimoramento bem-sucedido, cada um vai ter que dar um gole desse mini-infarto. Beleza. Tem que ter uma faca aqui, ó. Essa faca aqui, ó, o Gu pegou ela com 9 dólares. Instagram do saldo, velho. A gente postou no Insta. Se vier do chat, foda-se. Minha faca, mané. Já perdemos a sua faca. Não, mas essa faca tá vulvorosa. 200 dólares e eu quero é ela mesmo. Ela mesmo que eu quero. Só que aqui o bagulho vai ser nos 2%. Deu errada a primeira. Segura o copo, Igu. Você vai ser o responsável por esse grão. O site tapa a porcentagem baixa, velho. 2 e no... Como é que você sabia que tinha 2,97? É só vodka dessa porra aqui, cara. Tá muito foda. Ai, meu Deus do céu. Ai, vamos no rápido. No rápido! Não, uma hora vai ter que dar bom. Vamos, ó. Uma hora essa porra vai parar ali. Ah, baby, tu que falou, caralho. Todo mundo. Ah, não, tu que falou. Ai, bebeu. O que é? Ah, beleza, bebeu. Beleza, bebeu. Que isso, velho. Olha ali, olha ali. Olha isso aí, bebeu. Agora o Fet. Bora, porra. Bora, 2,97. Só que agora no modo normalzinho pra dar emoção. Bora. Bora, bora. Vamos beber essa porra logo. Dá até medo de olhar pro dia. Eu vou apertar mais uma vez. Ai, meu Deus do céu. Só será que hoje a gente ganha bastante facas? Com certeza. Ontem loucou, hein? Cinco. No mínimo cinco. Ué, mas eu tenho que beber só quando a cena. A gente tava com uma sorte sinistrona, velho. Relaxa, relaxa. Ai, meu Deus do céu. Hoje a gente tá caçando case hardens. 2,22. Se vier mais umas três facas dentro do bônus, a gente tá safe, tipo, muito safe. Tá querendo, porra. Ela tá querendo demais. É, meu Deus do céu. Ai, caralho. Nossa senhora. Ah, não sei. Ah, não sei. Isso. Ah, caralho, mulher. Não tá querendo, não. Meu Deus do céu. Não, não, não. Ganhou três. Ganhou três. Vamos tentar. É Butterfly que tu tá querendo? Caralho, Butterfly. Falem são fãs. Mano, essa daqui já vale mil e poucos reais. Essa daqui, mas, mano, já foi quase 900 dólares. Mano, imagina o preço da China. 4 mil reais. Foi bom, foi bom. O que é isso, mano? 600 dá 3 mil. Então, deu mil reais a mais. É o cupom, Ator. Se eu botar 10 dólares com o cupom Ator, eu participo do sorteio? Tu participa do sorteio de 14 facas Doppler? Quanto custa essa Talon Knife aqui, Doppler? A Talon Knife? Vamos ver agora pra você, meu querido amigo. Não, eu tenho hoje agora, pô. 5 mil. 4 mil reais. Meu amigo. 4 mil reais. Só Talon. Só Talon 4 mil. Olha o preço da Bitcoin. Não, 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 não. Calma, 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 calma. Mas o que que tá acontecendo aí? Umazinha, aprimoramento, vira uma faca uns 200. Se vier uma luma. Meu amigo, vambora. Nossa, se para nessa auto-efeição. Calma que essa aí, bicho, pelo quê? Vai ter que virar uma faca. Vai ter que virar uma faca. Vai ter que virar uma faca. Vai ter que virar tipo 150 doll, tá ligado? 150 doll. 13%? 13%? 13%, mano. Nossa, loucura isso aí, já. Meu Deus do céu, pra caralho. De novo, vai tomar. Que que é isso? Nossa, piorou, eu acho. Vai tomar no... Puta que essa, senhora. Puta. Calon life e tagging. Para. Para. Para isso, cara. Você pode, você vai pegar. Freehand, é lógico. Tá maluco, o M9 freehand. Meu amigo. Dá uma vista, tá bom? Eu vou experimentar. Não, eu vou experimentar. Eu vou experimentar. Eu vou experimentar. Eu vou experimentar. Mano, e os mil e novecentos reais? Bora, caralho. A caixa custou 130 doll. Não, e quanto que você depositou? Depositei, porra, pra caralho. Mano, a gente tem mais 166 dólares nesse vídeo, que daí eu vou parar de gravar esse, gravar outro. Então, bora. A gente tem 166 dólares. Você tem uma caixa, o Fede tem outra caixa. Vai, Fede, vamos embora. Mano, a minha caixa custa 29 dólares. É isso, porra. Duas caixas custa 50. Não, peraí, peraí. Três caixas e 36. Calma aí. Exatamente o preço. Não, não, não. Três caixas pra cada um. Beleza, mas assim, ó. Uma caixa pro Diogão, uma pra mim. Quem te ganha pra um fit menor, vai ter que beber. Vai ter que beber? Então, bora, porra. Essa daqui é minha, essa daqui é do Guinho, essa daqui é do... Não, não, não. É o total delas, pô. Essa é só sua. Essa é só sua. Essa daqui é? 52 dólares. 52 dólares. Se o meu fosse menor que 52 dólares, eu... Mas eu achei que 50 dólares foi por quê? Ó, guys, exatamente o preço que a gente depositou, tá? Agora tá o saldo. Nossa senhora. O Gu ganhou um contrato. Sem dóu no contrato. O que que vai virar nessa porra? 124. Claro, tá. Mais uma pra sacar a todas. 700 reais. Mano, então 7.700 reais. Simplesmente por utilizar o cupom a todo. Ah, 40% de bônus. A gente depositou 3.685 mais 552. Que foi as duas criptomoedas que eu tinha. Ethereum mais o SBT da rede Tether. Tudo isso que a gente ganhou veio a partir do bônus. Saulinho, eu quero teu bônus também. Como que eu faço? Cupom ATOR. 40% de bônus. Você vai ter o mesmo bônus que eu, Saulo, tenho. E além disso, participa do sorteio. 36 mil reais em facas. 14 facas Doppler. Tamo junto, meus lindos. Um beijão. Bora pro próximo vídeo que eu vou gravar agora. Vocês vão assistir 18 horas. É nóis. Tamo junto. É nóis. Precisa no editar. Tu tá fudido que eu já fiz a propaganda. É nóis. Valeu. Tchau. Fui. Tchau. 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 Tchau.